Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 excesso de confiança e se vacilo, né? E aí, demorou muito tempo ela mordendo e também pela questão de eu não ter procurado atendimento médico. Então, isso foi o meu erro, os meus dois maiores erros. Então, qualquer pessoa que se acidentar, por qualquer motivo, tem que procurar o atendimento o mais rápido possível. Talvez não tivesse essa situação. A pele aqui, ó, tá tão inchada que tá quase pra abrir aqui a pele e sair sequerção. Pois é, gente. Obrigado, viu? Aqui tá um pouquinho porque quando eu fui urinar e aí o soro baixou a bolsa um pouquinho aí, voltou, viu? Mas nada demais. Obrigado, gente. Um abraço a todos vocês.